Mais um Tokudok no ar e hoje especialíssimo com presença de Glenn McMillan, o Dustin de Power Rangers Ninja Storm. Vocês não sabem o quanto esse cara foi, assim, incrivelmente aberto a conversar, incrivelmente acessível e o quanto ele tá afim de responder as perguntas que vocês mandaram pra cá. Eu vou fazer algumas minhas e algumas de vocês. A primeira é, você sabia que você é o primeiro Power Ranger amarelo homem da franquia? Eu sei. Você sabia disso? Eu sempre tenho, tipo, três perguntas que as pessoas me fazem. É verdade que você é Power Ranger? É. Se transforma. Segundo, você era qual? Ela falou, o amarelo. Aí eles falam, mas isso não era menina chinesa. Eu falo, não, sou eu, né, mas... Porque rola essa confusão da primeira, todo mundo linka Power Ranger com a primeira temporada, sempre, não interessa a temporada que apareça, sempre lembra da primeira. Do Mighty Morphin, né? Porque da primeira do Mighty Morphin era realmente a menina, só que na roupa era um cara, né? E aí no fim, então, como eu tava falando, o Glenn é o primeiro Power Ranger amarelo homem humano, porque ainda tem no Alien Ranger que já tinha um Power Ranger, só que ele não era humano. E desde então, não teve mais Power Ranger amarelo homem, né? Eu acho que agora vai entrar um. Vai ter o Ninja Steel, vai ter agora, né? Ninja Steel. 2017, Ninja Steel. E você é o primeiro Power Ranger amarelo que coincide com o Super Sentai amarelo original, do Hurricane Ranger. Aham. Então você também é o primeiro disso. Você sabia disso também? Não, mas eu já vi a foto do japonês. Você viu ele? Já. Você não chegou nem a ver, nem a assistir Hurricane Ranger? Não, não. Não tem nenhuma instrução deles lá de, ó, assiste algum episódio ou assim. Não, não, acho que tipo, eles não estavam querendo copiar o seriado japonês, né? Vocês ouviram isso? É isso que eu insisto muito com eles. Eles falam muito que tentam copiar. E no fim, não é uma cópia, é um roteiro diferente, é tudo diferente, né? E é um mercado diferente, né? Totalmente. O Japão é pro mercado só do Japão. E foi, Ninja Storm foi a primeira temporada da Disney. Da Disney, exatamente. Então eles estavam querendo atingir aquele mercado americano e fora do Japão. O foco é outro, a maneira de abordagem, o público que atinge é outro, né? É. Insisto muito com eles com isso. Pode acreditar que é verdade. Não é, não é cópia, né? É uma adaptação e essa adaptação é livre e é autorizada pelos japoneses, né? E também, assim, muito é ligado com os brinquedos. Claro. É pra vender brinquedos sempre, né? É, é uma propaganda de e-mail de brinquedos. Claro, claro. Aí, será que ele não explicou isso tudo antes e eu... O Glenn também é o primeiro Power Ranger brasileiro, né? Você é metade brasileiro, metade, metade é esquisito. É australiano brasileiro, né? É, nasci aqui no Brasil, então pouco mais de metade brasileiro, né? Apesar de ter morado na Austrália desde os 3 anos de idade, né? Mas... Foi pra lá e foi lá que você conseguiu o papel? Foi na minha cidade Adelaide. Assim, minha cidade é São João da Boa Vista, pertinho daqui, né? Interior de São Paulo. É, desde os 3 anos de idade era Adelaide. Foi lá que eu consegui o papel, a primeira... Primeiro teste, segundo teste e foi lá que peguei. E não foi de primeira? Quase que não entra? Quase... Não, por pouco, assim, quase que não peguei. Foi, assim, um favor de uma amiga nossa, da minha família, que me colocou... Ela é diretora de elenco, que me colocou no meu primeiro filme, quando eu tinha 13 anos. Eu fiz o primeiro teste lá com ela e ela mandou a fita pros produtores lá em Los Angeles. E umas semanas depois ela me ligou e falou, ó, Glenn, os produtores vêm vindo aqui pra Adelaide pra fazer os callbacks que eles falam, a segunda rodada. Só que você não foi chamado. E eu acho que você fez um belo teste, você merece uma segunda chance. Então eu vou te chamar como o reader. Tem uma pessoa fazendo o teste, mas eles pegam alguém, um outro ator, pra ler o outro papel. Então eu fiquei horas lá na sala de audição com os dois produtores. E eles me perguntaram, ô, Glenn, por que você não fez o teste pra esse papel? Eu falei que eu fiz e que eu tinha feito, mas não recebi um callback. Eles falaram, perdemos o seu teste, então faz agora o teste. E eu fiz, já tinha decorado a cena, né, por ter feito 20 vezes lá no dia. Furou a fila. Furei a fila e também fiz a amizade com eles, né? Isso todo mundo quer saber. Vestiu a roupa ou não? Pô, se vestir. Três vezes. Mas não pra cena de ação, é mais pra... É. Primeiro ensaio fotográfico antes de começar a série pra fazer foto promocional. Isso, tem umas fotos que eles já usaram pra promoção, a gente, antes da filmagem. E eu acho que durante a filmagem eu só vesti umas três vezes. Tem uns episódios onde a máscara abre. Que abre, sim, sim. E daí é um efeito especial. Então eles cortam, assim, tem um dublê com o capacete inteiro. E daí abre, e daí... É o jeito. Você ficou com o capacete aberto pra fazer essa montagem. Isso. Que demais. E daí muda não só o rosto, mas o corpo inteiro, né? Claro, claro. E a parte da moto também... Da moto também. Sempre quando... Naquele primeiro episódio. A série começa com você correndo de moto. É. Tem uma cena que eu tô, tipo assim, olhando pro lado. E eu tô numa moto, mas num trailer parado. E brasileiro na produção, só você tinha mais alguém? Não, só eu. Tinha mais ninguém. Quantos não-americanos, além dos dublês japoneses, era você? Não-americanos? É. Dos atores? Quase ninguém, né? Todo mundo. Eu, o Pua, que era o Shane, Power Ranger Vermelho da Nova Zelândia. A Sally também, a Tori. O Jorge, que fez o Blake, é canadense. E os outros dois também australianos. O Jason, que é o Cam, verde. E o Hunter, que era o Adam. O Rubro. É. E também a de Adelaide, da minha cidade. Olha, coincidência. É. Minha irmã, eu já conhecia ele. Nossa, é isso? É. Que mundo pequeno. Tá vendo só? Não tem nada de... Que copiou e tudo mais. É tudo... Não tem nada de... É tudo americano. Tá vendo? É muito mundo envolvido nisso. Eu insisto muito com eles com isso. Aham. E é muito legal você falar, porque isso dá a entender muito melhor isso. Por isso que eu pergunto. E eu acho que eles fizeram os testes pra procurar os atores na Nova Zelândia, Austrália, Canadá, África do Sul, se não me engano. Mas não nos Estados Unidos. Então, era um... Sempre tem essa mescla, né? É. É que nem aquela história daqueles heróis-chave. Como é o nome? É Power Ranger. Contar pro pessoal da série. Como é que tá? Tem? Vamos mandar uma mensagem pro... Sério? Assim, nós somos amigos pelo Face, né? Com todos, na verdade. Mas vamos ver se a gente consegue fazer uma reunião pro... Fazer um encontro de 15 anos, que mais dois, são 13 anos já de Ninja Storm, né? Então, seria legal pra fazer um Power Morph Con. Ia ser bom, hein? Ninja Storm a equipe inteira, ou pelo menos nós três, né? Amarelo, vermelho, azul. Pelo menos os três que começaram, né? É. Falando em reencontro, como é que foi? Teve algum convite? Alguém falou alguma coisa sobre... Porque em Super Mega Force... Houve um reencontro, alguns Rangers antigos voltaram e teve algum contato, algum... Pelo... Nos últimos anos eu tava fazendo um seriado de televisão na Austrália. Sim. Então, de qualquer jeito, não teria dado certo. Não ia pesar, né? É. Mas, não, não tive o convite. Porque, na verdade, pelo episódio, não teve nenhum da Eva Disney lá. Porque agora o Doug, que era o roteirista e o produtor executivo, não tá mais lá. Mas eu ainda tenho contato com o Doug. Mas você tem contato com todo mundo? Junta todo mundo? E se não tiver o Power Morphicon, faz um vídeo pro Tocodoc com todo mundo. É, até que não foi tão mal. Assim, sem os fãs a gente não é nada também, né? Então, a gente sempre agradece muito os fãs, principalmente aqui do Brasil, né? Porque, por ser brasileiro, eu tenho essa conexão e afinidade com os brasileiros. Eu queria perguntar, como que é a recepção dos fãs por ser um Ranger e por ser brasileiro? Vou descobrir mais hoje. Nossa, vocês estão ouvindo aí o barulho. É uma coisa bem diferente pra mim. Porque na Austrália eu não sou reconhecido por causa dos Power Rangers. É mais esse último programa que eu fiz. Mais atuais. Mas o Power Ranger marcou tanto uma geração aqui, a infância de tantas pessoas. E depois que eles ficaram sabendo que eu sou brasileiro, eles... Assim, brasileiro eu gosto de outros brasileiros que fazem sucesso. No exterior, mas em qualquer lugar. Então, eu agradeço muito os fãs daqui, porque é incrível pra mim. E séries atuais de Power Rangers, você está acompanhando alguma? Já viu alguma depois da sua? Eu vi um pouco de Diner Thunder, né? Que eu participei... Vocês fizeram um crossover, né? Sim, com o Jason David Frank, que estava lá. A Emma La Hanna. Pra mim, é a Ranger mais linda que já teve. Foi, é essa amarela. É a mais bonita que teve. Está me azarando? Eu fiquei mais interessado agora pra ver a temporada que vai sair o ano que vem. Começa brasileiro, mais um Ranger rosa. Sim, que vai ser o terceiro Brazuca nos Power Rangers. Que teve o Davi Santos, agora em Dino Charge. E aí, agora a Cristiane. Mas vai ser interessante, né? Vai ser demais. Pô, quem sabe um dia a gente faz um Power Ranger brasileiro. Cara, que ideia! Power Ranger Brasil. Power Ranger Brasil, um Power Morph com o Brasil. Acho que agora... Demais. E com filmes que vai lançar o ano que vem. Sim. Qual a expectativa pra esse filme? Fala pra mim. Assim, depois que eu fiquei sabendo que eles vão... Primeiro, eles pegaram o Bryan Cranston. Eu sou super fã de Breaking Bad, como todo mundo é, né? E parece que eles vão renovar a marca, a imagem de Power Rangers, né? Pra geração nova, né? Atual. E estão investindo bastante na marca. Então, acho que vai ser uma coisa super legal. Espero que sim, né? Não, tá tudo pra ser demais. Pelo que tá saindo de notícia... E só as imagens que eu já vi, o poster, os uniformes... Parece que vai ser super legal. E o Bryan Cranston não tem como perder também. Já chega por hoje. E aí, algum recado final pra galera? Ó, só um recado aí pros fãs do Brasil. Vocês são demais. Realmente, quando eu volto aqui pro Brasil, eu sinto muita afinidade com vocês. Então, obrigado pelo apoio e um abraço. Força sempre. Valeu, gente. Então, gostou do vídeo? Like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Acompanha lá o Glenn. Tem a página dele no Facebook também. Glenn A. Macmillan. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu. Brigadaço, velho. Obrigado. E aí